Olá, meus amigos! Seja bem-vindo ao nosso canal aí. Apresento pra vocês hoje um acordeon, pra quem procura um acordeon barato, sabe? Tem muita gente que me pede, Rodrigo, traz uns acordeons mais baratos, acordeon mais em conta. Ó, essa aqui é uma acordeon da marca Mondiali, tá? Ela é verdinha, com uns detalhezinhos, bem bonitinha essa alfonda. Foi feito fole novo nela, tá? Tá sendo vendida essa acordeon aqui por R$4.500, tá? É um acordeon que ela tem, o único detalhe que ela tem, ela tem uns detalhezinhos no teclado. Tá vendo, ó? Só que assim, dá pra tocar muito tempo. Foi feito um retoque de afinação nela, colocado alças novas, tá? Tá por R$4.500 aí. Quem tiver interesse, entra em contato com nós. Olha aí o som da bichinha, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meus amigos, você que tá aí, às vezes, se perguntando aí, fala assim, eu queria comprar uma sanfona mais em conta. Né? Queria comprar uma sanfona mais em conta, mas... Mais dentro do meu orçamento e tal. Então, a gente tem pra você o acordeon da marca Mondiali, tá? Olha aí. Verdinha. Original. Veja você mesmo. Olha aí a cor dela, essa aí, tá? Olha aí, ó. Mandando fazer um fole novo. A cor dela é mais em conta, né? A cor dela é mais simples, mas... Tá boinha. Outro detalhe que ela tem também é que ela é em... Ela é em terça de voz, tá? Então, esse que é um detalhe interessante. Ela é terça de voz igual aquelas Todeskin. Eu acho que essa Mondiali, se eu não me engano, essa Mondiali, eu acho que ela é brasileira, tá? Se eu não me engano, ela é brasileira. Deixa eu mudar a posição aqui pra... Ficar melhor pra vocês aí, ver se melhora. Então, ela é uma gaita brasileira, tá? Essa Mondiali aqui. E é boinha, tá, pessoal? Boinha aqui, ó. Olha que som. Boinha aqui, ó. Boa, boinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.